Vai, Buster! Vamos lá! As rodas vão tirar! Vai, Buster! Buster e Ash estão de férias na praia. A mamãe ônibus e a mamãe caminhão de bombeiros estão preparando um churrasco. O Buster e o Ash estão construindo um castelo de areia. Uou! As ondas estão chegando muito perto! Rápido! Elas podem destruir o castelo! Ao resgate, Ash! Ele está protegendo o castelo com um muro de areia. Ótima ideia, Ash! Olha! É o Iggy Ice Cream Truck! Oba! Ah, não! As ondas destruíram o muro do Ash e o castelo de areia! O Buster ficou triste. Mas o Ash tem um plano para salvá-lo. O Buster está tão chateado que não quer ajudar. Talvez um sorvete vai animá-lo. Que sabores ele vai escolher? Uau! Que sorvete gigante! Uou! Cuidado! O Ash ainda está consertando o castelo de areia. O Buster podia levar um sorvete para Ash também, mas está chateado com ele porque o muro não protegeu o castelo de areia. O Buster pegou só um sorvete. Uau! O Ash reconstruiu o castelo de areia! Agora o Buster está se sentindo mal por não ter dado um sorvete para o Ash. Então ele dá o seu para o Ash. Cuidado! Não deixe cair! O Iggy trouxe um outro cone. Agora eles podem dividir o sorvete. Nham, nham! Que delícia! Oh, não! O ônibus ladrão está roubando a loja de doces. Para, ladrão! É o carro policial Otis. Ele veio investigar o caso do doce roubado. O ônibus ladrão foi para aquele lado, Otis. Eu não acho que o Otis viu o ônibus ladrão fugir. Ótima ideia, Otis! Siga a trilha de doces. Eu acho que sabemos a quem ela vai levar. Lá está ele! Para, ladrão! Olha, Otis! Mais pistas! Continue seguindo a trilha. Nossa, o ônibus ladrão está deixando cair muitos doces. Ah, oi, Buster! Ah, eu acho que esses doces não são para você. O Buster adora doces. Oh, não! A trilha de doces foi direto ao ônibus Buster! O Otis deve pensar que o Buster é um ladrão. Você está enganado, Otis! O Buster é inocente. Pobre Buster, o que você vai fazer? O Otis está botando o Buster na cadeia. Oh, Buster! Ah, aqui vem a Scout. Talvez a Scout possa ajudar o Buster a sair da cadeia. Você precisa ajudar o Buster, Scout. Prove que ele é inocente. É isso aí, Scout. Siga a trilha de doces para achar o ladrão de verdade. A detetive Scout está trabalhando no caso. Lá está ele! O ônibus ladrão foi pego com a mão na massa roubando a loja de brinquedos. Você vai perder dessa vez, ônibus ladrão. Pare em nome da lei! Você está preso. É hora de acertar as coisas e tirar o Buster da prisão. Pode sair, Buster. Você é inocente. E pra dentro vai o ônibus ladrão. Obrigada, Scout. Você é uma grande detetive. Se não fosse por você, o Buster ainda estaria preso. Desculpe, ônibus ladrão, mas você merece isso. Roubar é contra a lei. Muito bem, Otis. Tchau, ladrão. Olha, ali está a Scout. E ali está o Buster. Acho que eles estão brincando de pega-pega. O que o Buster viu? Oh, uau! Um labirinto! Scout está entrando. Vai, Buster. Tente encontrá-la. Para que lado será que a Scout foi? Lá está ela. Lá vão eles, andando pelo labirinto. Qual é o caminho que o Buster deve seguir agora? Por aqui. Olha! Uma flor amarela. Que legal! Mais umas voltas e... Para que lado dessa vez? Por aqui. Espere um minuto. É essa flor de novo. O Buster andou em um círculo. Talvez se ele voltar, ele pode encontrar a saída. Apareceu a Scout. Ela parece estar perdida também. Uou! O Buster e a Scout se encontraram. Que bom! Mas agora eles precisam encontrar a saída. A Scout está se equilibrando no teto do Buster. Talvez ela consiga ver uma saída? Aí está! Bom trabalho, Scout! Eles estão acelerando em direção à saída. Mas para que lado é? Ah não! Eles ainda estão perdidos no labirinto. Veja! Marcas de pneus. Eles podem segui-las até a saída. Bom raciocínio, Buster! Aqui está aquela flor de novo. Um pouco mais e... Viva! Eles conseguiram! Ótimo trabalho em equipe! Olha, é a Rita, o carro esportivo. Ela está acelerando no labirinto. Bem, acho que o Buster e a Scout terão que ajudá-la a encontrar a saída. Acorda, Buster. Este é um novo dia. Espere aí. Não há cor nenhuma? Que estranho. Até o passarinho Robin está sem cor. Olha, Robin! O Buster te fez colorido de novo. Muito bem, Buster. Oh, não! Aquela patinha parece triste. Ela perdeu sua cor. Talvez o Buster possa ajudar? Ótimo trabalho! As cores voltaram! Oh, olha quão feliz a patinha está agora. Ah, olha! A fazenda do Terry perdeu sua cor também. Será que o Buster pode ajudar? Ele pode sim! Você tem o toque mágico, Buster! Oh, não! A Scout também não! Vai lá, Buster! Ajude a ser colorida de novo. Agora sim, Scout! De volta ao normal! Olha! O Buster pode mudar as cores das coisas também. Agora a bola é verde! E agora a bola está roxa! O Buster sabe como colorir as coisas. Uau! O Buster fez a Scout colorida como arco-íris! Agora ele também está colorido como arco-íris! É o ônibus arco-íris Buster! É o Terry de novo! Agora é Terry arco-íris! E olha os campos! E o celeiro! Cores do arco-íris por todo lado! Incrível! O Buster mudou até as cores das nuvens! Agora só falta uma coisa. Um arco-íris, claro! O ônibus arco-íris está dirigindo pelo arco-íris! Tchau, tchau! Ah, Buster! Foi só um sonho! Está chovendo lá fora? Ah, sinto muito, Buster! Espere! Você fez o sol sair! Talvez você seja mais... É o ônibus Buster! Parece que ele está se divertindo empinando aquela pipa! Cuidado! Oh, não! A Scout acidentalmente bateu no Buster e agora a pipa voou pra longe! Tenho certeza que foi sem querer, Buster! Olha, o que é isso? É uma carta endereçada ao Papai Noel! Mas ela não foi entregue! Eu acho que o Buster tem uma ideia! Ele vai entregar a carta a ele mesmo para ter certeza que ela chega ao Papai Noel em segurança! Oh, não! A carta! Ufa! Obrigada pela ajuda, Robin! Lá vai o Buster! É um longo caminho até o Polo Norte onde o Papai Noel mora! É frio e difícil! Cuidado para não se perder, Buster! Oh, céus! Quase lá, Buster! O que é isso? Pegadas de renas? Olha! É o Papai Noel! O Buster chegou! O Papai Noel está dizendo oi, Buster! Vai lá e entregue a carta! O Buster dirigiu por um longo caminho para entregá-la! Vamos ver o que ela diz! Nossa! Está pedindo para o Papai Noel dar uma pipa de Natal para o Buster! É da Scout! Que amiga leal a Scout é! Eu acho que o Papai Noel sabe o que fazer! Bom trabalho em entregar a carta, Buster! É manhã de Natal! Acorde, Buster! Ah, não tem nada debaixo da árvore! Talvez o Papai Noel esteja muito ocupado! Espere! Tem um presente, afinal! Feliz Natal, Buster! E aqui está! Exatamente como o Scout pediu! Uma pipa para substituir a que o Buster perdeu! Obrigada, Scout! Que presente de Natal é tencioso! É o Buster e a Scout! Estão brincando na neve! Eles estão se divertindo muito pulando e escorrendo por aí! Olá, senhor boneco de neve! Nossa! O que a Scout viu? Ela parece muito empolgada! O que será que é, Buster? Caramba! É um lago congelado! Olha a Scout patinando no gelo! Ela é muito boa, não é, Buster? Vai lá, Buster! Por que você não tenta? Cuidado! Oh, coitado do Buster! O gelo está muito escorregadio! Não parece que isso farou a Scout! Olha lá ela! Eu acho que o Buster está com medo do gelo escorregadio! Vamos lá, Buster! Não precisa ficar com medo! Ahá! É isso aí! Você vai se acostumar! Lá vai o Buster patinando pelo lago! Ele está mesmo indo! Os dois estão se divertindo muito patinando no gelo! Muito bem, Buster! A Scout parece impressionada! Nossa! Olha o Buster voando pelo ar! Olha! Você rachou o gelo! O gelo está rachando cada vez mais! E rachou em volta da Scout! Ela está presa! Buster, o que você vai fazer? Se você chegar mais perto, o gelo vai quebrar com certeza! Ótima ideia! O Sr. Boneco de Neve não vai quebrar o gelo! Por favor, nos ajude, Sr. Boneco de Neve! Olha lá! Ele está salvando a Scout! Muito bem, Sr. Boneco de Neve! E muito bem por pensar rápido, Buster! Eu não acho que o Buster e a Scout vão patinar de novo! Obrigada, Sr. Boneco de Neve! Tchau, Buster! Oi, Buster! Ah, nossa! Uma bola de futebol! Olha, a Scout! Ela quer brincar! Ótimo passe, Buster! Muito bem, Scout! Quem é aquele vindo pela estrada? É o caminhão Tony! Oh, não, Buster! Cuidado com onde você joga a bola! Cuidado com o Tony! Ai, isso deve ter doído! Espero que o Tony esteja bem! Buster, você precisa tomar mais cuidado! Cuidado com o prego! Ah, não! Perfurou a roda do Buster! Olha, Scout! O caminhão Tony precisa de ajuda! Eu sei de quem precisamos! Viva! A ambulância é Amber! Bom trabalho, Scout! É definitivamente um dia agitado! Espero que você se sinta melhor logo, Tony! Oh, Buster, isso realmente parece dolorido! Não se preocupe, foi só um acidente! O Tony está em boas mãos e a Amber vai voltar logo! Buster, olha! Ei, a Amber! Vamos te consertar! Para o mecânico, Buster vai! Aham! Ah, nossa! O Tony parece ótimo! O Buster está ganhando uma nova roda! Tudo pronto! Ah, Buster! Acidentes acontecem! Tome mais cuidado da próxima vez! Ótimo passe, Buster! Ah, não! De novo, não! O Buster está tomando mais cuidado! Olhe para a esquerda! Olhe para a direita! Agora sim! Muito bem, Buster! Aqui, Buster! Olha só para esses pincéis! Buster e seus amigos vão pintar as paredes do quarto dele hoje! Que legal! A mamãe ônibus trouxe tintas de várias cores diferentes! Eles podem pintar a parede embaixo da janela! Hum, qual cor o Buster vai escolher? A Scout escolheu roxo! E o Ash escolheu vermelho! E o Buster? Amarelo? Claro! Vamos pintar! Opa! O Ash salpicou sua tinta vermelha para combinar com a pintura da Scout! E o Buster salpicou a tinta amarela! Que legal! O que será que a Scout vai pintar? Um foguete! Que lindo! Incrível! O Buster é o próximo! O que ele vai pintar? Uma abelha! Vai, Buster! Não no armário, Ash! Agora eles estão brincando de guerra de tinta! Cuidado! Eles estão fazendo uma bagunça! Ah, não! Eles estão jogando tinta para todo lado! Que bagunça! Que bagunça! Oh-oh! A tinta amarela caiu no chão! E agora a tinta roxa! Opa! A mamãe ônibus ouviu o barulho que eles fizeram! Eles se divertiram! Mas... Eles não perceberam que estavam fazendo tanta bagunça! Mas o Buster tem um plano! Eles podem usar a mangueira do Ash para limpar tudo! A água está lavando a tinta! Bom trabalho, Ash! Oh, não! A mamãe ônibus está vindo e eles ainda não terminaram de limpar a bagunça! É hora da limpeza! O Ash está lavando o Buster! Splash! Agora é a vez da Scout! Que divertido! E finalmente, o Ash! Muito bem, pessoal! Uau! O quarto ficou completamente limpo! É hora do Ash e da Scout voltarem para casa! Opa! Talvez não completamente limpo! Juntem-se para ouvir o conto de fadas do mágico Buster! Ali está o ônibus Buster! Parece que ele está dirigindo pela Floresta Encantada! Mas espere! O que é aquilo ao lado da estrada? Eu acho que é um livro de feitiços! Nossa! O Buster pode usá-lo para fazer mágica! Olha! É a Scout, o Terry e a Jessie no parque da cidade! Eu acho que o Buster vai tentar fazer alguns feitiços! Vamos ver! Uau! Um chapéu de bruxo! O Buster está mesmo fazendo mágica! Qual feitiço será que o Buster pode usar para ajudar o Terry? Abra a cadabra! Nossa! O Buster fez as plantas crescerem! Bom trabalho, mágico Buster! Que outros feitiços tem no livro? O feitiço da abelha? Ah, olha! O Buster transformou a Scout numa abelha! Ela está se divertindo muito voando por aí! Eu acho que a Jessie quer voar também! Que feitiços tem aí para isso? Bolhas? Legal! A Jessie está flutuando por aí na bolha dela! Bom trabalho, mágico Buster! Ah, olha! Ele está com sono! Hora da soneca, Buster! Uh-oh! Eu acho que algo deu errado! A mágica está fora de controle! Rápido, Buster! Você precisa fazer com que tudo volte ao normal! Rápido, Buster! Ah! 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 Ufa! Todos os feitiços foram cancelados! Mas eu não acho que os amigos do Buster estão felizes com ele! O Buster está colocando o livro de feitiços de volta onde Annie o encontrou! E esse é o final do conto de fadas do mágico Buster! Obrigada por... Olá, Buster! O que você tem aí? Um sorvete! Parece mesmo gostoso! O que foi, Buster? Oh, você está com um dente mole! Ah, isso não é bom! Talvez você não deve se estar comendo todos esses doces, Buster! Oh, Céus! Parece doloroso! Pobre Buster! Ah, ótima ideia, Robin! O Buster deve ir ao dentista para que ele veja seu dente mole! Ah, vamos lá, Buster! Não é tão assustador! Esse pirulito parece delicioso! Mas eu não acho que seja bom para seu dente mole! Ai, parece que isso dorou muito! Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora! Oh, Céus! Aquele dente ainda está doendo! Pobre Buster! Ele não pode ficar assim! É isso aí, Robin! Vai buscar ajuda! Olha só quem é! É a ambulância Amber! Ela vai saber o que fazer! Não fique com medo, Buster! A Amber está aqui para ajudar! Você só precisa ter coragem! Abra a boca! Vamos lá, Buster! Abra bem a boca para que a Amber possa ver seu dente! Vamos dar uma olhada! Sim, parece muito doloroso, Buster! Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite! E aí você fica com seus dentes grandes! A Amber sabe o que vai ajudar! Uma escova de dentes! Esprema a pasta para fora do tubo! E escove de lado a lado! É isso aí, Buster! Tudo lindo e limpo! É muito importante cuidar de seus dentes! E enxague rápido! Muito bem, Buster! Um saco de gelo vai melhorar a dor! Assim é melhor! Viu? Não foi tão assustador! Foi! Obrigada, Amber! Ah, nossa! Olha, Buster! Seu dente mole caiu! É muito melhor assim, não é? E um novo dente vai nascer no lugar dele em breve! Muito bem, Buster! Você foi muito coragem! Que porra do sol lindo! Aposto que o Buster se divertiu muito no sol! O que será que é aquela gosma verde? Oh, não! Caiu no Buster! E eu acho que ele não percebeu! O que está acontecendo? Água está errada! Olha só todas as tumbas e abóboras aparecendo! Que assustador! E o que aconteceu com o Buster? Eu acho que aquela gosma verde fez do Buster um zumbi! Essa é uma abóbora gigante que o Digger está esculpindo! E está muito legal! Quem é aquele? Oh, não! É o zumbi Buster! O Digger está muito assustado! Mas eu não acho que o Buster sabe da sua aparência! Ah, olha! É a Scout! O Buster está muito feliz em vê-la! Oh, não! Ela parece estar com medo também! Oh, não! A Scout está se escondendo do Buster igual ao que o Digger fez! Pobre do Buster! Está tão triste e sozinho! Vamos lá, Scout! O Buster é seu amigo! Eu acho que a Scout tem uma ideia! Ela quer que o Buster a siga! Você vê agora, Buster? Você parece um zumbi! É por isso que todo mundo está com medo de você! Não se preocupe, Buster! Olha! A gosma saiu na roda da Scout! Eu acho que a Scout tem um plano! Um lava-jato? Boa ideia, Scout! O Buster sempre ama um lava-jato! Viva! A gosma verde saiu! O Buster não é mais um zumbi! Isso foi muito assustador, Buster! E a nossa, Scout? Você soa igual a um lobisomem! Feliz Halloween, pessoal! O Buster e a mamãe ônibus estão visitando a fazenda do Terry! Uau! Que fazenda legal! O Buster está animado! Olha! Uma ninhada de cachorrinhos! Que fofinhos! O Buster viu uma bola de futebol! Ele adora futebol! A mamãe ônibus veio para ver se os cachorrinhos estão saudáveis, mas o Buster teve uma outra ideia! Ele quer brincar de futebol na fazenda! O que foi isso? Um dos cachorrinhos seguiu o Buster! Parece que ela quer brincar! Mas o Buster quer brincar sozinho! Lá está ela de novo! Ela continua seguindo o Buster! Ele joga um graveto para distrair a cachorrinha! Será que ela vai correr atrás? Não, não funcionou! E agora a cachorrinha está com a bola de futebol! Que cachorrinha levada! Ahá! Finalmente o Buster pegou a bola de volta! Mas a cachorrinha ainda quer brincar! Fique aí, cachorrinha! O Buster se escondeu atrás de uma pilha de fardos de feno! De novo não! Talvez o Buster consiga se esconder na plantação de milho! A cachorrinha ficou triste! A cachorrinha ficou triste porque não achou o Buster! Mas o plano do Buster funcionou! Ah, não! Como ela foi parar lá em cima? Ela vai cair! E a mamãe ônibus e o Terry não viram isso! Rápido! Rápido, Buster! Rápido! Vai, Buster! Rápido! Ufa! Ele salvou a cachorrinha! Essa foi por pouco! A mamãe notou que um filhote sumiu! Mas não se preocupe! O Buster a trouxe de volta! Que dia divertido na fazenda! Oh-oh! De novo não! Todos estão se divertindo na feira de Natal! Olha o Buster! Ele está comendo uma maçã do amor! Que delícia! Uau! A mamãe ônibus tem um presente! Será que é para o Buster? Sim! Mas a mamãe disse que ele tem que esperar até o Natal para abrir o presente! O Buster não quer esperar! Ele quer abrir o presente agora! Mas vai ter que esperar! Jogue a bola para derrubar as latas! Esse é o jogo preferido da mamãe! O Buster vai tentar dar uma olhada no presente enquanto a mamãe está distraída! Ele não devia fazer isso! O que tem dentro? O Bandit chegou! Oh! Cuidado! Ah não! O presente saiu voando pela feira! Rápido! Eles precisam pegar o presente antes que a mamãe note! O presente está na pista de patinação no gelo! Rápido, Bandit! Rápido, Bandit! Pegue! Opa! Agora o Buster vai ter que tentar! Quase! Ah, quase! A mamãe ônibus ainda não notou que o presente sumiu! Ela está se divertindo! Oh, lá está o presente! Será que o Bandit e o Buster vão conseguir pegá-lo antes que a mamãe note? Ah, opa! Onde o presente foi parar? Olha! A roda é gigante! É o Wes! E o presente está com ele! Ah não! Ele deixou cair! Vai, Buster! Boa pegada! Ufa! Muito bem, Buster! Olha! A mamãe derrubou todas as latas! Viva! Ela ganhou um ursinho de pelúcia! Eles trouxeram o presente de volta bem a tempo! A mamãe está tão feliz que vai deixar o Buster ver o presente! Se ele ainda quiser! Mas o Buster aprendeu a lição! Ele vai esperar! O Natal finalmente chegou e o Buster pode abrir seu presente! Uau! É uma bola de futebol nova! Por isso o presente que cava tanto! Feliz Natal, Buster! O dia lá fora está lindo e o Buster quer sair para brincar! Mas o que é isso? Ele deixou seus brinquedos espalhados pelo chão! Ele sabe que deve guardá-los, mas ele quer muito sair para brincar! Uau! Buster está guardando seus brinquedos com muita pressa! Mas... Não muito bem! Oh, não! Ele derrubou um copo! Ele agora está limpando, mas deixou água por todo o chão! Pronto! Buster saiu para brincar! Mas o que foi isso? A mamãe escorregou na água! Oh, não! Que bagunça! Buster se sente mal por não ter limpado bem! Mas ele pode fazer melhor! Ele só tem que limpar corretamente e com calma! A mamãe e o Buster podem fazer isso juntos, como se fosse um jogo! As tarefas ficam mais fáceis quando você se diverte ao fazê-las! E juntos eles vão terminar o trabalho muito mais rápido! Pronto! O Buster está limpando até aquele copo que derrubou! Perfeito! Tudo arrumado! Agora o Buster e a mamãe podem brincar de bola juntos! Viva! É aniversário do Buster! A mamãe e o vovô estão preparando uma festa especial! Não é hora de comer ainda, Buster! Vamos esperar seus convidados chegarem! Olha! Eles chegaram! A Scout! O Ash! E o Bandit! Todo mundo animado para a festa! O que o Bandit está fazendo? Hum... O bolo parece delicioso! Ainda não, Bandit! Primeiro, vamos brincar! Eles estão brincando de estátuas musicais! Eles têm que dançar até a música parar! Muito bem, Scout! E... Estátua! Ah, não! A Scout está perdendo o equilíbrio! E o Buster também! Eles estão fora do jogo! Só ficaram o Bandit e o Ash! E... Dançando! Dançando! O Bandit está perdendo o equilíbrio! Ah, não! Ele derrubou o Ash para ganhar o jogo! E agora o Ash está fora! Mas o vovô não viu o Bandit trapaceando! Hum... Isso não é legal, Bandit! Agora eles estão brincando de passe o presente! Eles passam o presente e quando a música parar, podem tirar o papel de embrulho! Viva o Ash! O Bandit trapaceou de novo! Ele pegou o presente depois que a música parou! Coitado do Ash! Não é certo brincar assim, Bandit! O Buster diz ao Bandit que ele está deixando o Ash triste! Ele precisa pensar sobre como suas ações afetam os sentimentos dos outros! É hora do bolo! Sobre as velas! Vai, Buster! Que legal! Eles já comeram toda a comida! Bem, quase toda! Não se preocupe, Ash! Aqui está um pedaço de bolo! O Bandit está se sentindo mal por ter deixado o Ash triste! Ele pede desculpa e devolve a bola do Ash! Tudo bem, Bandit! O Ash te perdoa! Mas lembre-se! O importante não é ganhar! E sim se divertir com os amigos! A gentileza do Buster salvou a festa! Feliz aniversário, Buster! A Gabi e a dia! Achei! Alegria do Buster! Legenda Adriana Zanotto